O Senhor pode pedir a tua alma o que tu tens preparado e para quem será, aleluia, porque a morte é como um vator de nossa, nós estamos aqui, mas aqui não podemos estar, mas aqui, aleluia, o tempo é hoje, aleluia, a cada hora, aleluia, e de se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, o sábio Salomão, aleluia, vai nos relatar em provérbios, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, há caminhos que para homem parece direito, mas que no fim são os caminhos da morte, aleluia, Satanás, ele tem criado vários atalhos, vários caminhos, aleluia, para você descer ao abismo, para você descer à sepultura, por quê? Porque a Bíblia vai nos relatar, aleluia, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 4, aleluia, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não respondesse a mão.